Música Escaloba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Polygon Pocket E no Polygon Pocket de hoje nós vamos trazer pra vocês mais um episódio de Lendas Sinistras E olha aí, o Lendas Sinistras tá quase virando uma coisa semanal Chegamos finalmente ao episódio número 11 dessa série Então preparem aí suas cuecas porque vai começar o Lendas Sinistras número 11 Muitos aí devem ter jogado o Lendas Sinistras Aquele jogo viciante chamado Flappy Bird Que é aquele jogo do passarinho que tem que ficar voando entre os canos ali Que eu nunca consigo passar do nível 5 E se eu falar pra vocês que existe uma história macabra por trás desse game? Muitos de vocês devem lembrar aí que em fevereiro desse ano O criador do game deu uma surtada e retirou o game do ar O que as pessoas acharam estranho é que o cara não deu nenhuma justificativa pra ter feito isso Pois bem, existe uma suposta história que pode explicar o que aconteceu Há quem diga que a desenvolvedora do game, a Dogni Goyen Faz parte de uma seita satânica E o nome dessa seita satânica seria a DevilMate Que é hospedada lá nas profundezas, não é da profundezas do inferno, mas é quase isso É lá nas profundezas da Deep Web Lá os usuários avançados da internet devem realizar uma série de tarefas Para atingirem um determinado grau de status O objetivo? Conseguir fama e dinheiro por meio das misteriosas forças da DevilMate E para que o progresso dos novos membros fosse feito Era exigido que as pessoas fizessem alguns rituais e filmassem esses rituais Como por exemplo beber sangue de galinha preta Ou comer coração de porco cru Esses são só alguns exemplos de como evoluir dentro dessa seita E é no nível 26 que essa história começa Em um dos fóruns de discussão da seita O usuário Gnody teria que dar um próximo passo rumo à prosperidade Ao realizar a desconhecida tarefa de alcançar o então nível 27 junto à seita DevilMate Gnody recebeu um código criptografado Por ser um usuário avançado O programador logo se deu conta que aquilo lá era instruções de um jogo para Android ou iOS Era isso que estava incrustado nesse código recebido Se Gnody realizasse outro ritual e atingisse o então estágio número 28 Seu sucesso seria absoluto Teria sido este o momento do lançamento do Flappy Bird? Uma coisa interessante se notar que o nome Gnody lida ao contrário Se transforma na palavra Dong Que é o nome da desenvolvedora do Flappy Bird Não se sabe se esse Gnody aí tem de fato uma relação com essa Dong Nguyen Mas aí, o que vocês acham que aconteceu para o cara ter do nada surtado E tirar o jogo do ar? Pensão da família? Estresse? Ou então alguma dívida com alguma seita satânica? Escreva aí nos comentários o que vocês acham A nossa próxima lenda vem lá do Japão E é sobre o túnel do Kiyotaki Esse túnel foi construído em 1927 E é assombrado por esses funcionários que trabalhavam lá Funcionários não, porque eles eram escravos Sim, eles foram construídos por escravos E muitos deles morreram durante as construções desse túnel Esse túnel tem 444 metros Lembrando que no oriente o número 4 é um número amaldiçoado É um número do azar Como o número 13 é relacionado com isso aqui no ocidente Porém, o tamanho desse túnel pode variar Dependendo se você vai medir ele de dia ou de noite Pessoas relatam que fantasmas podem ser vistos no túnel à noite Eles podem até mesmo entrar no carro e assustar as pessoas Causando acidentes fatais Também existe um espelho no túnel E se você olhar para ele e ver um fantasma Sofrerá uma morte horrível E a nossa última lenda aqui tem a ver com a paralisia do sono Que foi um assunto que nós já abordamos aqui no Polygon Pocket Só lembrando aqui o que é a paralisia do sono A paralisia do sono é quando você acorda no meio da noite Você fica lúcido e seu corpo fica imóvel Para muitas pessoas é uma situação muito desesperadora Porque elas às vezes tem a impressão de que tem alguém no quarto delas E esse é o caso de Mike Pike Um americano que sofria com essa paralisia do sono Era uma coisa que acontecia frequentemente com ele E ele então, por curiosidade, resolveu deixar uma câmera filmando enquanto ele dormia E algo bizarro, muito bizarro aconteceu Enquanto ele estava lá dormindo e a câmera ligada filmando ele Ele teve uma dessas crises de paralisia do sono Agora que veio o bizarro Enquanto ele filmava ele tendo essa paralisia do sono É possível ver uma sombra se levantando da cama dele Repare de novo na sombra projetada na parede Enquanto ele está tendo a paralisia do sono Será que ele conseguiu registrar alguma entidade que realmente aparece durante a paralisia do sono? Ou será que é só mais um vídeo fake da internet, como tantos outros? Deixe aí nos comentários o que você acha Lembrando que todas as histórias que eu contei aqui são lendas, né? Como a do Flip Bird, nada comprova que aquilo lá realmente aconteceu Que realmente existe aquela seita São lendas que estão na internet e eu estou aqui passando pra vocês Nenhum lugar confirmou nenhuma dessas histórias Enfim, esse Polygon Pocket vai chegando ao seu final Se você gostou desse vídeo Não deixe de clicar no gostei aqui embaixo E se você gosta dos vídeos dos Poligonautas E não quer perder nenhum vídeo aqui no YouTube Recomendo que curta a nossa página lá no Facebook Curtiu a nossa página lá Você sempre será avisado de quando tiver um vídeo novo aqui E se você gosta de quadrinhos, cinema, ciência e etc Um site bacana pra você acompanhar É o www.poligonautas.com Lá no poligonautas.com nós temos um time de atores muito competente Que sempre atualiza o site a toda hora Todo momento e em todo instante E se você quer manter contato com os Poligonautas Nós também temos contas no Twitter Lá você pode interagir com a gente Mandar perguntas e mandar até sugestões de pauta Enfim, por aqui é o nosso, eu vou ficando por aqui Um grande abraço e hasta! Um grande abraço e até o próximo